Atejo, atejo, a palavra, que ganha uma léu, Tô neste caminho, o último sou o pecador que entra no céu. Para nós, sou a concarição de Deus. Para nós, sou a concarição de Deus. Aplausos 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 Obrigado. 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 A primeira balada pra mim é Secret Crime. Essa música eu fiz com a música instrumental, que é o Bruce. E essa varinha de guitarrista também. Eu adoro, porque agora eu adoro... Vamos lá, vamos lá. 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 Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.